Boa tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com você, ao vivo, toda quarta-feira, às quatro e meia. Há mais de dez anos estou sempre aqui, ao vivo, com você. E hoje o tema, o programa está com um tema incrível. O tema está incrível. Qual é o tema de hoje? Ah, hoje o tema é... Hoje são sete passos para você aprender a lidar com a frustração e dar a volta por cima. Hum, esse tema maravilhoso. Antes de passar o tema, você pode entrar no meu Facebook e me acompanhar, ao vivo aqui, no Insta, no Facebook, aqui pela rádio também, né? Você pode me acompanhar aqui. É Instituto Cintia Balota, no Insta e no Facebook, pela Rádio Mundial também, ao vivo. Pode entrar no site do Instituto, cintiabalota.com.br, tem a equipe de terapeutas, tem os cursos, tem a agenda de cursos, entra lá e tem toda a programação incrível. Vamos falar do tema? Vamos falar do tema de hoje, frustração. Frustração. Alguém já não teve? Todo mundo já passou por frustração. O que é a frustração, né? Todos nós passamos por frustração. Frustração é aquilo que a gente acha que as coisas vão acontecer de um jeito e, na verdade, elas acontecem de outro jeito. E a gente fica frustrado, chateado, fica mal. Algo não dá certo. Mas, ouvinte, hoje eu quero que você trabalhe aqui comigo os sete passos. sete passos para você aprender a lidar com a frustração, não é? Então, é muito, muito importante, muito, muito importante você conseguir aprender a lidar com a frustração. Porque quando você aprende a lidar com a frustração, você consegue crescer, você consegue crescer, você consegue crescer, você consegue crescer, você consegue ter sucesso na sua vida. Consegue, sua vida deslancha, caminha, flui, não é? Então, o primeiro passo para você aprender a lidar com a frustração é não se culpar. A culpa, eu errei, minha culpa, minha máxima culpa. A culpa, ouvinte, só serve para você colocar sua autoestima para baixo, para você ficar lá, se maltratando, se punindo. E aí, aí você vai melhorar? Não. Então, às vezes, a gente tem uma coisa errada, né? Que se a gente errou, está no inconsciente coletivo isso. Se a gente errou, a gente merece ser o quê? Ser punido? Castigado? Erro? Merece castigo? Mas, se a gente errou, se algo não deu certo, é por quê, ouvinte? É porque alguma coisa na nossa vida, alguma coisa na nossa vida, a gente ainda não aprendeu direito, não é? Porque quando a gente sabe, é mais fácil, tudo dá certo. Então, o primeiro passo é pare de se culpar. Minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, você errou? Não tem mais o que fazer, está errado, deu tudo errado, não é verdade? E aí, vamos mudar, não dá para voltar. As pessoas adoram, né? Procuram sempre um instituto para a gente fazer regressão, hipnose. E querem voltar no tempo. Mas, mesmo, mesmo que eu tenha uma técnica, eu tenho uma técnica incrível de hipnose, de regressão, mas eu não posso, não posso mudar o seu passado, eu não posso mudar o seu passado. Mas, então, por que a gente volta no tempo? Ah, a gente volta no tempo porque a gente muda, ouvinte, a gente muda o que eu sinto em relação ao passado. E fica lá, minha culpa, eu errei, porque eu faço, entra na posição de vítima também, não é verdade? Eu errei, eu não faço nada certo, nada dá certo comigo, não é? E aí, fica lá. E aí, o que faz? A sua autoestima vai lá para baixo, a sua energia vai lá para baixo, você se sente mal. E aí, o que acontece? Eu continuo na frustração. Então, uma das principais causas de depressão é o quê? A questão da autopunição, do castigo, da culpa. Então, errou, ouvinte, errou. Nada é de se culpar. Não é assim, errei, vou comemorar. Não, não é isso. Ok, mas a gente tem que mudar a nossa visão em relação ao erro. Quando a gente muda a nossa visão em relação ao erro, a gente consegue, consegue transformar. A gente consegue mudar aquilo que, né, a nossa postura. Então, primeiro passo, primeiro passo é parar de se cobrar. Primeiro passo é não se culpar, ok? Então, sete passos para você aprender a lidar com a frustração. Sete passos para você aprender a lidar com o problema. O primeiro passo é pare de se culpar. Se perdoe. Porque só erra quem já morreu, não é verdade, ouvinte? Se você está errando é porque você está, está o quê? Está vivenciando, está vivo, não é? Então, é muito, muito, muito importante, muito importante você tentar. Por quê? Aí vem o segundo passo. A gente também tem que aprender. A gente tem uma tendência de olhar as coisas com dualidade. Certo ou errado? Fui bem ou fui mal? Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar o nosso aprendizado. Você vivenciou? Você teve uma experiência? Como é que foi aquilo? A gente tem que mudar a nossa postura de... Eu fiz um... O que eu aprendi daquilo? Então, a gente tem que parar de ter essa visão, essa visão de positivo ou negativo. Mas o que eu aprendi nessa caminhada? Então, aprender a lidar com a frustração nos fortalece, nos faz crescer, nos faz trazer o herói na nossa vida. Então, o primeiro passo é parar de se culpar, parar de se punir. A gente tem que trazer a nossa inteligência emocional. Se eu errei, eu tenho outro passo. É o que? O aprendizado. Se eu errei, é porque eu ainda não aprendi. E o que é que eu tenho que aprender? A gente tem que mudar, ouvinte, a nossa visão em relação ao erro. Se a gente olha para o erro como castigo, como eu não sei, né? Para baixo, não. O que eu posso aprender? O que eu posso aprender dessa situação? Quando, às vezes, vem na minha vida, ouvinte, algum problema, algum desafio, eu penso. O que é que eu tenho que aprender que eu ainda não aprendi ainda? O que é que eu posso aprender dessa situação? Não é? Qual é o meu aprendizado dessa situação? Então, é muito importante trazer o herói dentro de você, né? Essa parte do aprendizado. Então, o primeiro passo é se libertar da culpa, parar de se punir. Segundo passo é trazer uma visão mais ampla do acontecimento, a caminhada, né? O terceiro passo é você, o seu aprendizado. O que eu posso aprender com isso? E o mais importante, quando a gente faz, a grande maioria dos meus pacientes são o quê? São pessoas que têm transtorno de ansiedade. E a pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela está no excesso da ansiedade. E ela não vive o agora. Não vive agora, não vive o momento. Está sempre pensando no futuro. Mas está pensando no que pode dar certo, ouvinte? Não. Está pensando no que vai dar errado. O que vai ficar preocupado com aquilo que vai dar errado? Como se a gente tivesse, né, ouvinte, poder. Poder para controlar o imponderável, o incontrolável. Porque tem muitas coisas, né? Outra dica também para você desenvolver a sua autoconfiança, para você conseguir lidar com a frustração, é você ter flexibilidade. Quando a gente é rígido, né? As pessoas metódicas, as pessoas metódicas, elas são rígidas. Então, acontece uma coisa, para elas é o fim do mundo. Não. Deu errado? Não adianta. Tem até a frase lá, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. Tem até essa frase. Não adianta. O que adianta? Bom, o que eu vou fazer? Vou ficar ali chorando? Vou fazer um drama? Vou ficar estressado? Vou ficar irritado? Não vai servir. Vou ficar pior do que eu estava sentindo? Então, eu tenho que pensar. Qual é a minha atitude? Outra dica para você. Qual é a minha atitude? Eu tenho que desenvolver a postura de herói. Eu tenho que desenvolver a postura de herói na minha vida. Porque quando eu sou herói da minha vida, eu mudo o ponto de vista. Então, eu tenho que me concentrar. Eu tenho que me concentrar naquilo que eu posso mudar. O que eu posso aprender com aquilo. E aí, eu vejo aquilo como um aprendizado. Outra coisa que as pessoas, elas têm, além de tudo, elas têm uma coisa de imediatismo. Não é? Elas acham que... Vamos pesquisar. Pesquisar a história das pessoas mais ricas ou sucedidas. Histórias incríveis. O que você pode observar dessas pessoas? A perseverança. Tem uma frase, ouvinte, que eu adoro. E que eu sempre falo para os meus pacientes. Os erros fazem parte dos vencedores. Os erros fazem parte dos vencedores. Porque vencedor não é aquele que não errou. O vencedor errou. Errou muito. Errou bastante. Mas, ele não desistiu. Ele tem a perseverança. Então, você tem que trazer a perseverança na sua vida. Para você conseguir trabalhar o seu interno. Errei. Errei por esse caminho. Mas, eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de outra forma. Eu vou tentar de outro jeito. Eu não consegui ainda. Mas, eu tenho que ter foco no meu objetivo. Então, o primeiro passo é a nossa propostura. É de estar mais seguro. É de olhar para aquilo. Não é o fim do mundo. Deu errado? Deu errado. E, às vezes, é para a gente também seguir outro caminho. Não é? Eu confio muito. Tem uma coisa que... Eu confio muito no universo. E, eu falo, né? Quando você... O universo, ele vai te guiar. Eu conto essa história para os meus pacientes, né? Quando eu estava na época da faculdade, em psicologia, eu gostava muito da parte de atendimento clínico. Mas, eu tinha uma dúvida, né? Se eu também gostava de trabalhar em hospital, com a parte de psiquiatria, né? E... Mas, o que acontecia? Toda essa parte de hospital, o que acontecia? Não fluía. E, claro, hoje, muitos anos depois, é muito fácil saber que isso não era a minha... Que eu vou... Que é muito... Né? A minha energia é muito mais voltada, né? Para esse tipo de atendimento, para a parte clínica. Então, às vezes, tem coisas que o universo também, quando a gente se conecta, né? Não é não fazer nada e deixar o universo fazer. Não, não é isso. Mas, você também confia que o universo, ele vai conspirar. Ele vai guiar você para o caminho certo também. Se você se conecta, se você se permite, não é? Em psicologia Jungiana, a gente tem um conceito que chama sincronicidade. E a sincronicidade é onde você está conectado com o todo. Você está conectado com o seu inconsciente. E o seu inconsciente, ele vai te guiando para você, para o caminho certo. Para a sua cura, para a sua evolução. Então, assim, a gente consegue dar a volta por cima. Desenvolvendo o arquétipo do herói, sendo o herói da sua vida. Deu errado? Deu. Eu tenho que perseverar? Eu tenho que trazer minha força? Eu tenho que trabalhar minha humildade? O que eu preciso mudar? Porque, muitas vezes, a gente também não enxerga o que a gente precisa mudar. Não é verdade? Então, a gente tem que ter uma postura. A minha dica para você, ouvinte, acima de todos os passos é... Olhe para aquilo que deu errado. E não com tristeza, mas como um aprendizado. Será que aquele é meu caminho? Será que eu tenho que perseverar? Será que eu tenho que aprender alguma coisa com isso? O importante é você ter essa visão mais otimista. E esse olhar de os erros fazem parte dos vencedores. E essa parte de ver uma oportunidade de crescimento. Cada pessoa, aquele seu chefe difícil, aquela sua chefe difícil, aquela pessoa que você tem dificuldade, ela pode te ensinar. Te ensinar muito, sabe? Pode, ouvinte. Pode te ensinar muito. Te ensinar a ter flexibilidade. Te ensinar a ter autocontrole. Te ensinar a ter paciência. Te ensinar a ter inteligência emocional. Então, quando você olha para uma pessoa que você tem dificuldade, você pensa, o que eu posso aprender? Porque se você se abala, se você não consegue lidar, tem algo seu ali. Não seu de problema, mas como eu lido com isso? Como eu posso mudar essa sensação dentro de mim? Não é? Então, como eu lido com aquele chefe difícil? Como eu lido? Será que eu estou muito aberto? Será que eu sou muito emocional? Como é que eu lido com aquela pessoa difícil? Se você olhar para aquela pessoa difícil como um mestre do seu eu, no sentido que ela exige muito mais da sua parte, desenvolve, é, desenvolve inteligência emocional. Porque a gente busca, né? Ouvinte busca inteligência intelectual. Mas, no fundo, o que a gente precisa? A gente precisa de inteligência emocional, porque é ela que faz a gente feliz. E, às vezes, as pessoas acham que a felicidade é um estado de êxtase. Não é um estado de êxtase. É um equilíbrio, né? Nada mais... Quando a gente trabalha com psicologia uniana, a gente trabalha com o equilíbrio dos opostos. Trazer o arquétipo do herói. Trazer a força dentro de você. Trazer a sua força dentro de você. Quando você traz essa força, você consegue superar a frustração. Consegue superar a perda. Em toda perda tem um ganho. O ganho é o aprendizado. O ganho é a sua força. Então, hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho na meditação. Vamos trabalhar o oposto, né? Vamos trabalhar o arquétipo do herói, da força, da atitude. É o meu preferido, claro. Os dois arquétipos preferidos, né? A criança interna e o arquétipo do herói. Onde a gente traz essa parte de postura, de atitude, de iniciativa. Lembra? Não importa o que fizeram comigo. O que importa é o que eu faço com o que fizeram comigo. Porque eu sou herói da minha vida. É isso que a gente vai trabalhar hoje na meditação, tá bom? Antes de ir pra meditação, vou passar o site. cintiabalota.com.br. Tem uma equipe de terapeutas. Tem a programação de curso pra setembro, tá? As vagas abriram agora. São vagas limitadas. Curso de tarot terapêutico, de terapeuta, de regressão, de hipnose, terapia de vidas passadas e PNL. Também você pode me acompanhar sempre aqui no Instagram, no Facebook, sempre aqui comigo, tá bom? Instituto Cintia Balota. O telefone é 947-80-1212. 947-80-1212. Quero agradecer todos os ouvintes também, que sempre me mandam muita mensagem. Agradecer. Um agradecimento, né, do meu coração, que muitas vezes não dá pra agradecer. Mas eu sempre vejo as mensagens e escuto o que vocês falam, tá bom? Um beijo pros meus ouvintes que me acompanham sempre aqui, estão sempre aqui comigo. Vamos pra nossa meditação? Feche seus olhos e respire fundo. Vamos aproveitar este momento sagrado. Vamos aproveitar este momento especial. Permita-se viajar na minha voz. Permita-se soltar-se totalmente. Aproveite a oportunidade. Para se conectar com o seu eu interno. Aproveite essa oportunidade de autoconhecimento. Quem olha pra fora sonha. Quem olha pra dentro desperta. Visualize. Uma linda luz. Uma linda luz azul. Uma linda luz azul. Em volta. De todo o seu corpo. A luz azul. É a luz da proteção. É a luz do nosso querido e amado. Arcanjo Miguel. Que ele esteja conosco. Que ele esteja sempre junto. Vamos fazer a nossa viagem. Se transporte. Se transporte. Se transporte. Para um lindo lugar. Para o jardim da paz. Vamos viajar. Vamos viajar. Eu quero que você pense. Pense. Num dia ensolarado. Num céu azul. Se transporta. Vai pra lá. Sinta. Sinta. Seus pés descalços. Sente a terra. Se a terra está quentinha. Fresquinha. Vamos nos conectar. Vamos nos conectar com o nosso eu interno. Procure uma linda árvore. Para você sentar e meditar. Vamos trabalhar nesse instante. A luz violeta. A luz do alto perdão. Se você precisa se libertar da culpa. Se você precisa se libertar de alguma tristeza no seu coração. Solta no meio do peito a fumaça negra. Vamos mandar embora a culpa. A culpa só atrapalha. E a autopunição só te destrói. Vamos trazer essa energia da luz violeta que entra pelo topo da sua cabeça. E vai iluminar o seu coração. Eu quero que você traz, que você imagine agora uma linda luz. Uma linda luz cor-de-rosa. Que desce no topo da cabeça também. Aonde eu preciso me perdoar. Pare de se cobrar e apenas acolha. Acolha o seu sentimento. Seja o seu melhor amigo. Sua melhor amiga. E eu quero que você pense. O que é que eu posso aprender de positivo? O que eu posso aprender de positivo? Com o meu problema. Com a minha frustração. Sempre temos algo de positivo para trabalhar dentro da gente. Traz essa energia. Traz essa energia. Traz esse seu olhar positivo. E eu quero que você visualize aquilo que você deseja. A pergunta correta é. Como eu posso? Como eu posso ser herói da minha vida? Como eu posso desenvolver o melhor dentro de mim? Como eu posso ser herói da minha vida? Fique alguns instantes. Meditando no arquétipo do herói. Fique com Deus. E até semana que vem. Fique com Deus. Fique com Deus.